Boa tarde, hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro, e nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prontos para mais um dia começar a nossa novena abençoada, a nossa caminhada ao lado de Maria e de José. Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera. Tiago 5, 7 Levantamos bem cedo, a intenção de José é caminharmos o máximo que pudermos hoje até o entardecer, início do descanso de sábado. E assim fizemos. Por mais que minhas dores aumentassem, eu me mantive firme. Para passar o tempo e me animar, José resolveu entoar alguns cânticos. Foi um momento divertido, pois ele se lembrou de muitas canções que seus pais cantavam para ele em sua infância. Em determinada hora, ele disse assim Jesus, espero que você não esteja enjoado das minhas canções, pois você ainda vai ouvi-las muitas e muitas vezes. Demos risada, seguimos o caminho e paramos assim que o sol começou a se pôr. Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo. É Cristo, quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o teu pedido ou agradeça a tua graça alcançada. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Feche os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada mais um dia pela tua companhia, tenhamos todos uma ótima tarde, ótima noite, e que o Senhor continue nos abençoando e nos protegendo, por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Estivemos aqui reunidos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã.